Aí galera, dia 5 de dezembro no Invicta FC, vamos estar lá de curso escutando cinturão até 48 quilos. Aquela força pra gente, aquela torcida pra gente trazer cinturão pro Brasil é importante. E queria aproveitar e agradecer o apoio de todos os nossos patrocinadores, inclusive do aplicativo Espaço. Valeu!